O que é a mente e o corpo são materiais ou humanos? O que é a mente e o corpo sempre estiveram sendo espírito? A aceitação do espírito como presença única aqui e agora faz com que as fadigas, lutas e esforços sejam abolidos. Nenhum temor se relaciona com esta reviravolta e aceitação deste ponto de vista iluminado. Toda a interpretação, doutrina ou prática que nos associaria com seres degenerados, humanidade ou mortais será varrida pela luz resplanescente e perfeito conhecimento de que o infinito eu sou se mantém único e inseparável e de que eu sou este eu sou. Se ficar observando seus pensamentos com a ideia de corrigi-los, controlá-los ou purificá-los você assim estará se identificando com a mente que não existe. Não há mente alguma ao lado da mente divina ou espiritual e não há ser algum senão a infinita egoidade una. Caso pretenda conhecer a verdade e experienciar o eu real, aqui e agora será preciso que deixe de acreditar ou de ensinar a prática de correção, evolução ou transformação de seres mortais ou de mentes humanas. Todo o trabalho ou esforço nesse sentido será em vão. Para que alguém tenha consciência da verdade é preciso que ele seja a verdade e para que conheça o que é real e verdadeiro é preciso que tenha o conhecimento como a consciência única. Aceite somente a mente única, consciente e que qualquer outra inexiste. Assim seus pensamentos serão satisfatórios e inspiradores. Desvincule-se dos sistemas e métodos que o impedem de saber que existe somente um eu, uma mente, um pensar. Descate todas as práticas que o identificariam como um mortal ou ser humano dotado de mentalidade, pensamento e vontade pessoais e que o manteriam preso à errônea crença de que você está separado da perfeição. A verdade é que existe somente um eu, uma mente, uma consciência ou percepção. Nós somos este um. A verdade não pode ser revelada a menos que se liberte das crenças e ensinamentos que o estejam associando com outro ser qualquer que não o espírito. Ao encarar a Deus, voltando seu coração somente a Ele e abandonando todo o pensamento relativo a outro mundo de pessoas e coisas, você estará na luz imediata, reveladora de tudo que deve ser conhecido. Como o ser único é sua vida e seu eu, e como é impossível que exista qualquer outro, é imprescindível que você renuncie à sua crença nesse suposto outro. O Deus infinito é o nosso próprio ser infinito, mente e vida perfeitas. Essa egoidade exclui qualquer outro eu ou existência. A onisciência exclui a presença de qualquer outra mente. A onipotência exclui a presença de qualquer outro poder. O um perfeito infinito conhece a si próprio como sendo o infinito tudo em tudo. A resposta aos problemas do mundo não será encontrada na cura de doenças ou na superação de guerras. O significado profundo deste momento é o de que nossos corações sejam voltados rumo a Deus diretamente, com tudo mais deixado de lado, para que haja luz, visão, revelação. Nenhum tratamento ou demonstração serão provas suficientes para esta hora crucial. A luz, somente ela, poderá revelar o caminho. Os velhos ensinamentos e crenças serão totalmente abolidos aqui e agora. Eis que eu faço novas todas as coisas. Esta nova luz vem bem abaixo da superfície. Ela alcança as próprias profundezas do coração, onde descobre a crença e ensinamento, profundamente enraizados, de que somos seres mortais ou humanos, com corpos materiais, vivendo numa existência humana. Nada disso é verdadeiro. Isso tudo precisa ser derrubado, abolido e banido. O ensinamento e crença básica de todas as religiões partem da ideia de que nós estamos agora separados de Deus, que Deus é Espírito, mas nós somos mortais ou humanidade. A luz revela que nós não somos humanos ou mortais, que inexiste qualquer mortal para ser regenerado, qualquer corpo físico necessitado de cura ou qualquer mundo passível de ser destruído. A luz revela que nós jamais estivemos separados de Deus. O Espírito não poderia estar presente num eu mortal, numa mente humana, num corpo, mundo ou existência, materiais. O Espírito, o único eu sou, o eu, ou identidade de todos, é, aqui e agora, sempre o mesmo, sem alteração, sem transformação absoluta. Para o Espírito, tudo é ele mesmo, tudo é o Espírito. A nova luz de hoje revela que não somos uma raça de humanidade, não somos mentes humanas nem corpos humanos. Sempre que alguém fala em eliminar ou adquirir outra mente, sempre que se julga um mortal, sempre que pensa que este corpo é humano ou material, e que este mundo é uma ilusão, está levando em consideração uma existência que não existe. Apartada do Espírito, Deus, não há existência alguma. ao lado de mim, ao lado de mim, não há outro, assim como nunca houve, nem haverá. Nada em Deus, ou de Deus, é humano, mortal, material, e real ou ilusório. Deus é o inteiro, a totalidade. Para ser assim, nós temos de ser este um. Deus é integral, o integral. Deus é a interesa da vida, ser, mundo e existência. nesta integralidade, inexistente separação, inexistente sofrimento, inexistente luta ou destruição, inexistente morte. Nesta integralidade, existe luz, visão, revelação, constante e infindável. Aqueles que voltarem seus corações a Deus, total e completamente, abandonando e eliminando, todos os atuais ensinamentos, que prendem o mundo, a crença de que estamos separados, do Espírito, Deus, ou um, ou que somos algum outro, além do Espírito, saberão de Deus, que o Espírito, e a existência espiritual, constituem a única presença. viverão na própria consciência, ou percepção perfeita e pura, de que o Espírito é tudo, e de que nada podemos ser, senão Espírito. O fim do mundo significa, dar um fim à crença diabólica, de que somos mortais, ou humanidade. Veremos este mesmo eu, este mesmo corpo, este mesmo mundo, como o real e verdadeiro, verdadeiramente, o próprio reino dos céus. e então, já não haverá doença, guerra, sofrimento, nem morte, pois a primeira crença, em pecado e separação, terá sido banida, pela luz, e revelação, resplandecente e gloriosa, de que o eu sou, permanece total e único, de que eu, sou o único um, não existindo ninguém, além de mim.